Olá pessoal, vamos resolver alguns problemas que ocorrem quando você tenta sintonizar um canal no seu receptor Century e não consegue. Talvez você queira sintonizar um canal e não consegue, pois mesmo adicionando a frequência correta do canal e selecionando a polaridade correta, ainda assim não é exibida na TV a imagem do canal, ou pior ainda, está aparecendo a imagem de outro canal e não a do que você queria. Nesse caso, o primeiro passo a fazer é verificar a configuração do LNB que seu receptor Century está usando, porque se você estiver usando um receptor Century configurado para LNB 18V vertical, quando você faz a sintonia pedindo para que ele fique no vertical, mas na verdade o seu LNB é 18V horizontal, o que vai acontecer? Você vai estar digitando a frequência pedindo para que ele fique no horizontal e ele vai te devolver vertical. Então não vai dar certo, vai ser o descontrole total, você não vai conseguir sintonizar. Pegue o seu controle remoto, desligue o seu aparelho e volte a ligá-lo com o auxílio do controle remoto. Digite 97 no teclado numérico do seu controle remoto, vai aparecer FE no display do seu receptor Century. Existe quatro opções de configurações de LNB para os receptores Century, e você pode alterar entre as quatro opções até encontrar a opção correta para o seu sistema. Primeira opção, digite 892. Vai aparecer no display 1H. pressione a tecla Store e segure-a por alguns segundos para salvar. E veja se essa configuração é a configuração correta, navegando com as teclas de canais para verificar se está tudo ok, se está pegando o canal vertical e horizontal. Se não deu certo, vamos tentar o próximo. Digite 97 para aparecer FE no visor do receptor Century. Agora digite 893. Vai aparecer 1U no visor do seu receptor Century. Pressione a tecla Store por alguns segundos para salvar. navegue com as teclas de canais para testar, para ver se está pegando canais do lado horizontal e do lado vertical. Exemplo, a Globo é de um lado, o SBT é de outro. Se não funcionar, vamos ao próximo. Digite 97 para aparecer FE no display. e digite 894. Vai aparecer 2H no display do seu receptor Century. Pressione Store e segure por alguns segundos para salvar. E faça o teste navegando nos canais. Verifique se está pegando o canal do horizontal e do vertical. Se ainda não funcionou, vamos para o próximo. Digite 97 para aparecer FE no visor do seu receptor. E digite 895. Vai aparecer no visor 2U. Pressione a tecla Store e segure para salvar as informações. Faça o teste navegando nos canais e verificando se está pegando canais de ambos os lados, horizontal e vertical. Uma das 4 opções é a opção correta para o seu sistema. Se ainda não deu certo, é bem provável que existe um problema físico no seu sistema, que pode ser cabo, LNBF ou até mesmo o seu receptor. Espero que esse vídeo seja útil para muitos internautas. Obrigado por assistir mais esse vídeo. Dá like no vídeo para ajudar o nosso canal Amor à Vida. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ter acesso às informações contidas no mesmo. Se inscrevam no canal. Deixe suas dúvidas, sugestões e críticas nos comentários, que eu estarei lendo todas e respondendo assim que possível. Até a próxima, pessoal. Tchau!